Como de prática no nosso programa, nós sempre tentamos trazer um papel do advogado perante a sociedade e perante os assuntos mais importantes da atualidade. E aí nós temos várias comissões com determinados assuntos que servem justamente para dirimir, para trazer assuntos importantes, até para atualizar tanto o advogado quanto o telespectador que está aí assistindo o programa. E hoje eu vou conversar com uma jovem advogada que está tratando sobre um assunto muito importante, ela faz parte da Comissão de Direitos da Moda, a doutora Vitória Sabrini. Prazer a tê-la aqui, doutora. Prazer é tudo meu, agradeço o convite, agradeço tanto o seu convite quanto da OAB. Prazer é tudo meu. Ela está representando aqui essa comissão, que é uma comissão que já está indo para um segundo mandato, uma comissão importante, porque houve uma mudança muito grande na economia mundial e a moda sempre esteve presente. É uma matéria multidisciplinar, a gente não fica restrito apenas ao que se veste, mas tudo que está atrás disso, não é verdade? Exatamente. Nós temos uma visão muito restrita do direito, então trazendo a moda eu acho que dinamiza um pouco mais a cabeça tanto do profissional quanto das demais pessoas para entenderem mesmo que é um tema inovador, faz pouco tempo que ele vem sendo tratado e vem sendo estudado, mas eu sempre digo também que é um tema que sempre esteve no nosso dia a dia, mas muitas das vezes não havia um termo específico que englobasse todas essas relações jurídicas que tratam sobre a indústria da moda. Então, de fato, é isso. É verdade, e essa questão, a globalização, a internet, ela trouxe a perspectiva de você descobrir, como de Alavuzia, nada se cria, tudo se copia, há uma expectativa também, que a gente achava que era a única roupa que nós tínhamos, e hoje nós temos noção quanto se plageia, quanto se copia, e nós tivemos também, logo no começo dos anos 2000, nós tivemos aquelas questões das camisas de time de futebol, que era uma renda para o time de futebol, e acabaram sendo usadas materiais inferiores, e aí houve até ações judiciais, não é? Exato, acabaram sendo disseminadas ali de forma incorreta, que não foi utilizada pela própria marca, mas sim por terceiros que se aproveitaram de forma parasitária ali daquele sucesso, e em época, inclusive, de Copa do Mundo, Olimpíadas, é algo muito comum, onde se utilizam ali daquele meio favorável economicamente para se valer, né, daquele mercado. Se nós atualizarmos até a questão evolutiva do esporte, as marcas esportivas tiveram desde ali dos anos 70, aí vamos falar esporte olímpico, tiveram presente, e haviam até disputas comerciais, principalmente, envolvendo duas gigantes, e isso passou, evoluiu décadas, e agora tem uma questão que ainda é inserida nessa disputa comercial, que são questões tecnológicas, né? Você queria que falasse um pouquinho para a gente sobre isso? Exatamente, o tema parece um pouco abstrato, né, inclusive tem um termo que se utiliza muito, que são wearable technologies, que são tecnologias vestíveis, e muito se questiona, mas o que isso tem a ver com esporte, com direito, como se relaciona? Bom, a questão do esporte, ela fica muito evidente. Hoje em dia, os atletas, as pessoas que praticam esporte de forma diária, esporádica, se utilizam de meios tecnológicos para melhorar mesmo a performance, né? E a moda, ela entra nesse ponto como uma forma de atrair um pouco mais o público ali para aquele produto, que na prática existiria apenas a tecnologia, mas você colocando a moda, trazendo a estética, uma estética favorável ali, que seduz o consumidor, ela abrange e o produto seria perfeito e amplamente comercializável, né? Sim, sim, comercializável. Na verdade, nós, aqui, às vezes, no campo do direito, somos um pouco restritos às evoluções, e claramente o processo tecnológico avançou na sociedade, modificando a economia, e o direito, ele resulta dessa dinamismo, desse resultado da mudança, e a mudança hoje, ela tem diferentes formas, você tem o compliance, que é preventivo nas empresas, você tem outras situações que modificam o direito costumeiro, tá? E a moda, ela exerce hoje uma função muito grande, por exemplo, em razão de redes sociais e tudo mais. Então, o universo que envolve isso daí, ele é gigante e bilionário. Então, é muito importante as pessoas que quebrem um preconceito e falam direito da moda. É importantíssimo. Imaginem que, por exemplo, o que a marca de esporte wear, a empresa de surf, por exemplo, em lugares que não tem mar, as pessoas usam bermudas, usam em qualquer lugar que você possa imaginar, camisas de surf ligadas. Então, são indústrias que movimentam um N, uma somatória de dinheiro muito grande. E como o direito faz isso para regular? Como a doutora Vitória está colocando. O direito, ele serve justamente para impedir o plágio, aquela cadeia do trabalho escravo, o direito à propriedade intelectual. Até mesmo essa questão das tecnologias vestíveis, o que hoje em dia tem sido muito comentado também e muito divulgado, são as questões dos dados, né? Uma tecnologia vestível, suponhamos um relógio inteligente, ele vai ter acesso a seus dados, tanto dados pessoais quanto dados envolvendo a questão de saúde mesmo. E muitos se questionam, assim, o que vai acontecer, né? Para onde os meus dados vão? Então, acho que o direito, ele adentra em diversas situações, tanto na questão da marca, tanto na questão dos dados que isso envolve, da sensibilidade desses dados, de que forma eles vão ser utilizados, como aquela empresa vai se utilizar. Então, além de toda a tecnologia que, de como é produzido aquilo, né? Então, envolve diversas cabeças pensantes ali. Perfeito, o teu exemplo é, assim, é crucial, é importantíssimo. O relógio inteligente, ele faz parte do vestimento. Até que você muda a pulseira, assim. Exato. E aí, ele, nos Estados Unidos, uns dois anos atrás, um... a gente pode falar marca grande aqui, porque nosso canal local e tudo mais, a gente não precisa... pode fazer isso sem problema. um Apple Watch, ou o da Samsung, mas eu acho que foi o Apple Watch, uma pessoa estava fazendo uma escalada num parque americano, e teve um ataque cardíaco, e o relógio salvou a vida dele, porque emitiu dados para a emergência, e ele foi resgatado e salvaram. Por outro lado, nós vivemos num mundo tão complexo, onde a LGPD agora está aqui para tentar nos proteger. E aí você tem uma questão dessa. Quem você... Se meus dados vão para algum lugar, aí você fala, não, mas eu não passei nada. E às vezes está no teu pulso. Exatamente, exatamente. Tanto a questão do relógio, que a gente pensa, né? Recentemente também tem dados que mostram tecnologias envolvendo calçados, isso é muito comum também. Os atletas profissionais têm se valido, né? Dessas tecnologias, o que é muito bom, isso ajuda na performance, e tanto ajuda que nas últimas Olimpíadas também isso foi muito questionado. Até que ponto essa tecnologia, ela é válida, e vai de fato ajudar ali na performance do atleta, e até que ponto ela é eticamente correta, né? Até que ponto ele não sai na frente por conta dessa tecnologia... Se valendo disso daí. Exato. Nós tivemos um problema nos campeonatos mundiais, umas duas Olimpíadas atrás, até o Rio, os supermaios, que evitavam o atrito na água e que tornavam os atletas mais rápidos. E isso gerou um monte de quebra de recorde mundial, e depois eles foram banidos, porque achavam que era uma competição desigual. Embora todos pudessem usar, havia uma competição, algo moral para o esporte em si. Tanto é que até chamam, denominam, né, essa prática de doping tecnológico, né? Que seria exatamente você se valer da tecnologia para aumentar ali, ter uma alta performance. E isso vai muito do comitê, né? Dos comitês para criarem regras e, de fato, tem criado, tem levado a gente em consideração. Então, quando falam, mas não tem nada a ver, né? O direito, esporte, moda, tecnologia. Pelo contrário, todos esses casos, eles abrangem, de certa forma. Na verdade, olha, como falam, eu posso, de fato, segurar, porque estou pegando essa transição, o conservadorismo dentro de profissões evitam a mudança. E é engraçado que é algo que sempre teve presente. Sempre teve. O direito esportivo, algo que está... A primeira lei que teve de atletas profissionais é de 1976, que dizia, por exemplo, que o atleta poderia jogar futebol à noite e com adicional, noturno. Então, é algo que existe no nosso ordenamento jurídico já, só que no dia a dia, na rotina, o advogado fica preso a algumas questões que envolvem. Com a internet, o Marco Regulatório faz dez anos agora, ele deu um pontapé inicial e os seus tentáculos são legislações complementares dessa legislação. Você pode observar que essas questões, se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que nas casas legislativas há questões ligadas a isso daí. E nós ficamos ainda com a mente fechada, não percebendo que tudo isso está à nossa volta. Exatamente. É exato o que você disse, prefeito. Inclusive, é o próprio direito da moda. Quando se diz direito da moda, claro, é um termo recente, mas as práticas, elas ocorrem há anos. Problemas com a indústria da moda e que você tenta solucionar através do direito, através de soluções jurídicas, sempre existiram. só que recentemente criou-se um termo aplicável para situações que envolvem problemas na indústria da moda. Exatamente. E esse é o ponto, né? Quanto você acha que valeu a Coco Chanel nos anos 20 e avança os 30, 40? Quanto a marca dela vale? Ela tinha que ter defesa, as defesas jurídicas para não serem roubadas, copiadas ou qualquer. Quanto vale uma coleção de um estilista que já morreu, inclusive, e está lá, você tem várias vanguardas e às vezes, às vezes, descobrem alguém que morreu, que passou assim, de repente a obra dele vale tanto e a obra, a arte, o vestido é a arte. Por exemplo, o vestido da Lady Di, a Lady Di morreu e provavelmente, sei lá, o Valentino, que acho que também deve ter morrido, fez o vestido. Quanto vale uma peça de obra? Isso aí é um lance, é um contrato que você compra. Quer dizer, hoje é aqueles NFT, que é dentro da... Quanto vale um vestido que foi feito e virou, está dentro da internet lá? Quer dizer, isso é um mercado que as pessoas ainda não entenderam que a tecnologia está avançando. Metaverso, dentro do Metaverso, a Nike já tem seu texto. Quanto vai valer isso? Como você vai... Quem vai... Eu vou poder comprar? E se eu chegar lá com o tênis, dentro de uma situação... Quer dizer, tem discussões jurídicas que não vão parar. Não vão parar, exatamente. Até mesmo essa questão do Metaverso, muito discutível hoje em dia, você consegue ver uma autoridade ali, uma autenticidade das marcas muito maior. Porque tem toda a questão da blockchain, das criptomoedas, que você consegue deixar ali de forma mais singular, né? Sim, sim. Então, você... Fica muito mais difícil você ter uma cópia ali dentro. Então, realmente, restringiria e restringe, né? Aquele universo é totalmente diferente do real. Não é. São questões... Eu até estava discutindo aqui no programa, tive as... previstas, e o doutor Matheus, e ele está... Nós estávamos discutindo, antigamente, eu falei para ele, discutia qual é a personalidade jurídica do feto, né? Do nasce turno, que dentro da... Quando começava a responsabilidade jurídica no ventre da mãe, até hoje é. Qual a responsabilidade jurídica que tem um avatar dentro do Metaverso? Exato. E agora também tem os skins, né? Que são as roupas, os avatares, e de que forma você... Até uma questão que muito se discute de que forma se compra, tem... Como é que funciona o direito ali dentro? Só eu vou ter acesso àquela roupa? Então, é um universo bem paralelo que ainda tem sido muito difungido e ainda... Tem os estudos... Exato. Hoje em gatiano, hoje... Quando a gente fala a palavra... Ah, em gatiano, antigamente demorava 10 anos. Hoje em gatiano é 6 meses, 7 meses, você tem uma velocidade enorme. Havia uma discussão, alguns painéis antigos de discussões com relação ao avanço do bloco econômico chinês. Uns 15 anos atrás, na OMC, eles tinham... Para poder... Era uma economia socialista, tinha muita gente. Então, eles precisaram tirar algumas barreiras econômicas. Têxtil, que é da moda, era uma dessas barreiras dentro dos paradais da OMC que precisavam ser retiradas. E o avanço chinês foi muito grande e a discussão começou. Pronto, mas os chineses estão copiando tudo. Só que a cópia dos chineses começou a ser... Até com a questão de trabalhistas lá que não existe, mas as cópias chinesas começaram a ficar tão boas quanto os originais americanos com preço menor. Então, hoje em dia, o que é? Cópia, o que é original, o que vale? Ah, não. Porque antigamente eram cópias baratas e tudo mais. Hoje as cópias são muito boas. Até que ponto ultrapassou o que era copiado e foi melhorado até que ponto não é? Quer dizer, então a discussão que era pacífica, olha, não, hoje até que... Então, essas questões que você falou são interessantíssimas. Se eu usar um avatar dentro do metaverso e o meu produtor Rick que está aqui nos vendo estiver com a mesma roupa e eu posso falar, não, você está me pagiando, você está me copiando e eu não quero que você use a mesma roupa do meu avatar. Exato, a realidade... Eu posso processá-la? É, bom, então, isso aí tem se discutido muito, eu acho que até chegar num ponto, num denominador comum isso ainda vai demorar um tempo, mas eu acredito que a invenção ali ela tem que ser protegida, né, de qualquer forma. Então, seja ela de forma virtual, seja ela de forma real. Então, o direito sempre acaba protegendo, Sim, e você sabe como o mundo deriva esses problemas? Com as futuras teses de mestrado e doutorado, porque são matérias que já entraram em grades e blockchain, por exemplo, comércio no marketplace, responsabilidade, pode consumir dor sendo abrangido em toda a relação comercial da internet, no consumo, enfim, até a responsabilidade civil em registro e tudo mais, direito à honra, tudo dentro da internet. Então, essas questões, por exemplo, que a gente colocou aqui, que são apenas ideias, elas se transformam em teses doutoradas e elas começam a ter aplicabilidade. Porque a partir do momento que ela começa a ser real e isso é uma coisa que para a geração nova é real o metaverso. Então, essas questões que você colocou da tecnologia, do investimento, é muito mais importante para uma nova geração que está vindo do que eu que estou ali, que penso com a cabeça talvez distante disso aí. Mas a realidade é o que está acontecendo. É, esse novo público, ele já está imerso nessa nova realidade. Então, é muito mais fácil a produção de novos trabalhos e você conseguir entender muito mais do que a antiga geração. Então, mas isso não impede a antiga geração também cada vez mais a gente se atualizar nos temas e com certeza eu acho que essa questão dos wearables, das tecnologias vestíveis, ela é um campo muito vasto para ser estudado tanto não só na questão da moda mas na questão da tecnologia em si ou até mesmo juntar, unificar todas essas questões que eu acho que é o mais interessante do direito. de entender o liame qual o limite onde a tecnologia pode realmente interferir no desempenho do atleta aqui no programa a gente acabou conversando sobre questões que até no metaverso responsabilidade de tudo que integra também até o direito da moda mas o tema que a gente estava até discutindo era realmente quanto a tecnologia através do investimento pode beneficiar o atleta. Outrora, alguns anos atrás sentiu super maiores mas vem novos campeonatos mundiais novas olimpíadas copas do mundo e a tecnologia cada vez mais presente quanto se beneficia quanto antigamente você tinha o doping no corpo hoje você tem mais um auxílio que é uma vestimenta um tênis alguma coisa que vai te dar uma vantagem tem até um caso de um tênis de uma marca muito grande onde ele auxilia auxilia o atleta especificamente o jogador de basquete quando ele percebe que o fluxo sanguíneo ele está aumentando ele consegue se adaptar e auxiliar mesmo então realmente até que ponto isso vai beneficiá-lo ou não eu acho que é uma discussão infinita mas interessantíssima nos anos 80 lá pelo final de 88 o Michael Jordan a Nike que patrocinava o Michael Jordan falou desenvolve um tênis porque ele pulava de uma tal maneira que as pessoas ficavam espontadas e aí contrataram ele para desenvolver um tênis que é um dos tênis mais vendidos da história do mundo e até uma entrevista com o David Letterman lá atrás ele falou é tal não gosto muito da cor mas ele falou mas você que fez eu fiz eu desenhei o tênis o tênis foi baseado no pé dele enquanto ele saltava é lógico que ele era um atleta diferenciado então não era todo mundo que saltava que nem ele mas o tênis virou uma febre e até hoje de colecionador ele vale uma fortuna não é é um tênis que acabou virando muito rentável inclusive de colecionadores e tudo mais mas eu acredito que esse contato da imagem dos atletas também com as marcas e toda essa tecnologia também é muito hoje em dia muito utilizado o próprio Michael Jordan é com certeza a tecnologia a gente tem que sempre tomar cuidado porque sempre quando a gente menos imagina estão favorecendo alguma coisa sempre alguém está criando alguma coisa sempre tem alguém no Cazaquistão ou na China ou no Brasil atrás de uma mesa que é privilegiado com o conhecimento está criando alguma coisa para favorecer e aí você criou a moeda das virtuais criaram tudo na verdade tudo foi criado e adaptado e através do vestimento da moda você pode ter tecnologias de favorecimento então eu lembro que teve uma acho que teve um no Rio até teve na Olimpíada um nadador disputando a Olimpíada a prova final ele esqueceu ele caiu com os folhos de ouvido ele estava com o fone de ouvido quando ele levantou ele olhou ele botou a mão na cama ele viu que ele estava e o fone da prova d'água provavelmente aí ele quer dizer imagine isso no futebol usar os pontos para você escutar o técnico falar e aí vetaram quer dizer isso lá atrás então imagine hoje tudo que se volta e qual é a forma de usar opa então são universos vastos que eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal que está vindo e como eu gosto de conversar com as pessoas experientes que passam que realmente tem as diretrizes que a experiência é a coisa mais importante da vida ela vai te dando vai te balizando o que é certo e errado mas o que vem novo tem que se adequar olhar e falar pra frente é um campo que gira mil milhões então é um campo para o nosso colega advogado e até aí depois eu vou te perguntar como que anda a adesão o pessoal que é uma comissão que eu sei que tem muito participante e tem muita produtividade sim a gente tem desenvolvido trabalhos muito bons trabalhos com um certo tipo de diálogo com o público em geral a comunidade mesmo aqui da Baixada tentamos sempre dialogar com marcas autorais daqui e disseminar esse trabalho e estudar entender como funciona ali o o business de lojas e produções da própria Baixada que funcionam há muito tempo então trazer todo esse público trazer exatamente esse know-how que esse know-how que é disseminado pelo mercado regional é muito interessante e também as novas integrantes e pessoas que querem fazer parte entenderem entenderem um pouquinho melhor do mercado da região entenderem como funciona a questão do porto também ela é muito importante para a moda e estudar até mesmo o direito aduaneiro junto com o direito internacional junto com o comércio exterior junto com a economia junto com a moda que tem tudo a ver no porto diariamente são são aprendidos produtos falsificados ali então isso tudo tem uma responsabilidade muito grande não só a responsabilidade que impacta o direito mas principalmente a economia porque é um mercado paralelo que funciona não tributado ali de forma ilegal ilícita impacta na economia nacional regional então acredito que o nosso trabalho tem sido muito importante por tudo isso muito importante principalmente esse resgate esse estudo esse estudo da moda em razão aqui do comércio da bachada cientista em razão da pandemia ele houve um afastamento muito grande do consumidor e a substituição do marketplace onde você consegue um preço muito mais atrativo é um desafio porque o o lojista o criador de roupa de marca da nossa região tem um desafio grande porque ele tem que ter duas frentes uma física e uma digital então estudar e entender o mercado como ele pode ser atrativo de novo onde as pessoas acostumaram um clique passar o cartão e tá na sua casa 24 horas como a alma pode se adequar e aí tem formas exato foi gerado um novo modelo de mercado para pessoas às vezes muito tradicionais inclusive no mercado que não de forma alguma se aceitariam adentrar no mercado digital e entenderam que não é uma forma válida que de fato é o novo normal de você movimentar a economia e o comércio e até às vezes de forma mais lucrativa que tem gerado bons frutos e tem saídas às vezes as donas de lojas deixam a roupa geralmente nunca fariam isso na casa da cliente em 24 horas a motobola vai buscar o que ela não gostou e compra quer dizer eu acho que o ser humano ele se adapta a qualquer situação e o brasileiro mais ainda então ele tem uma capacidade incrível de se adaptar então até para a gente daqui a pouco terminar porque o nosso tempo aqui ele é escasso mas tem uma uma indagação algo que divide as redes sociais até a sociedade brasileira agora que é uma nova profissão e uma profissão que vem sem capacitação nenhuma é extintiva que é a blogueira isso implica algumas responsabilidades porque a fama imediata é um castelo de cartas e as blogueiras elas não tem responsabilidade nem com a marca às vezes nem o mesmo que envolve o que você acho que é tema de estudo da comissão também sim a nossa comissão ela estuda bastante principalmente o mercado de influencers isso é muito positivo inclusive não só de forma nacional internacional mas como regional também que é um mercado muito forte que tem crescido em Santos também eu acredito que da mesma forma que existe um número muito grande ali de seguidores de uma influência muito grande também o que é muito esquecido é a responsabilidade que advém daquela profissão e é esquecida mas existe tanto a responsabilidade com o consumidor final que quando você atrela a sua imagem existe essa possibilidade de você ser vinculado e às vezes não só de forma jurídica mas até mesmo a movimentação do público e social hoje é tão grande que quando você se vincula a algo não positivo a sua imagem ela é altamente impactada e isso numa carreira de alguém que vive da imagem e do dia a dia ali isso pode ser altamente prejudicial não só no campo jurídico claro que existe um impacto de responsabilidade civil existe dependendo do tipo de produto até mesmo uma responsabilidade criminal administrativa dependendo se é um produto relacionado a cosmético que impacta diretamente a saúde ou até mesmo produtos que envolvem fitoterápicos enfim dependendo do caso tem uma responsabilidade bem grande e ela é sempre esquecida são temas muito abrangentes e merecem cada tema desse um programa específico para te falar infelizmente a gente tentou dar de uma maneira geral do que acontece as questões da própria tecnologia através da vestimenta que pode favorecer o atleta ou não mas tudo isso faz parte do estudo da comissão da moda e aí eu repito para quem quer participar seja advogado ou não venha até quem é logista quem não é venha entender um pouco da questão do direito de proteção onde você pode ir na contratação a contratação com a blogueira não é apenas colocá-la para participar faça um contrato consulte um advogado sempre para dirimir todos os problemas para eventuar na verdade prevenir de eventuais danos que possam acontecer na verdade eu quero agradecer e parabenizar a Vitória pela entrevista porque esclareceu pontos aqui muito importantes nós falamos de metaversa de Olimpíada de investimentos quer dizer coisas que nós vamos falar nos próximos anos e ela trouxe de uma maneira bem clara cristalina pitadas importantes e não deixe eu vou te pedir para que você faça para a gente encerrar te aparelibilizar e te agradecer que você faça o convite para todo mundo participar da comissão claro eu faço o convite deixo o meu agradecimento também pela participação aqui nesse programa que é tão importante para disseminar todo o conhecimento faço o convite para que participem da comissão é só entrar em contato conosco com a própria OAB de qualquer forma caso tenham interesse nos procurem e estamos sempre à disposição para o que precisar eu que agradeço a oportunidade obrigado para o que precisar é só entrar em contato